E olha só, hein? Mulher é espancada em casa por dois homens. Segundo a polícia, a vítima devia um dinheiro, só que devia ao tráfico de drogas. Fred Silveira, além de torturar, eles gravavam. E o que eles faziam com essas gravações que inclusive a gente vê na tela? Olha, Branquinho, essas gravações, elas eram usadas, né? Gravações inclusive contendo bastante violência para provar para o dono da boca ou os líderes ali do tráfico de drogas que eles tinham cobrado essa fatura, agredindo então essa devedora. Eles usavam isso não somente para mandar para os líderes, como também para mandar para outras pessoas que também deviam, mostrando claro ou tentando mostrar poder. Mas aí a gente vê essas imagens, são imagens fortes, naturalmente nubladas, para que o telespectador não fique chocado com tanta violência. Eu já converso com o Portela, que está aqui ao meu lado. É uma situação realmente que eles utilizavam de tudo isso para tentar amedrontar outros devedores. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos que nos assistem. Exatamente, Fred. Como você disse, esses vídeos geralmente são usados para coagir usuários de drogas e dependentes químicos que devem aos chefes do tráfico e também para prestar contas a este. Felizmente, seguindo dirigências do comando de policial ainda da capital, uma equipe nossa estava em dirigência na cidade de Goianira, se deparou no estado de flagrância com esses indivíduos que cobravam essa dívida dessa dependente química e talvez a nossa equipe tenha salvado a vida dessa vítima. Agora, a gente percebe no vídeo que eles invadem a casa dessa mulher, né? A gente percebe até que a porta está quebrada e ela tenta fugir deles, vai para o meio da rua e mesmo assim continua apanhando. Ou seja, o próprio vídeo, eles criaram tudo isso, dá para ver que são realmente indivíduos violentos e bastante agressivos. Fred, trata-se de indivíduos de alta periculosidade. O indivíduo maior de idade que foi preso em flagrante nessa ação já tem duas passagens por tráfico de droga, receptação, duas vezes também por porte ilegal de arma de fogo. Então, um indivíduo escolado no crime, muito audacioso, na companhia de um menor de 16 anos que foi apreendido também nessa ação, invadiram aí a casa dessa senhora e infelizmente, com muita violência, tentaram contra a vida desta. Mais uma vez, a Polícia Militar, em patrulhamento tático e com toda a sua competência, conseguiu evitar que mais um crime de homicídio acontecesse na região metropolitana de Goiânia. Vale ressaltar, Fred, um recado para as famílias, o quanto a droga degenera as pessoas. Infelizmente, esses dependentes químicos ficam refém das drogas e acabam também refém dos traficantes, porque o tratamento de saúde é muito difícil para que a pessoa saia da dependência química. Então, a gente se depara aí com cenas estarecedoras como essa. Olha, Thay, eu quero parabenizar toda a equipe. A gente está mostrando essa situação de uma mulher que apanhou, apanhou muito, inclusive com pedaços de madeira desses homens, até no meio da rua, na frente dos vizinhos. Os criminosos presos e fica o recado aí do Portela, né? Para que as pessoas, principalmente as famílias, tomem cuidado dos seus para que não entrem nesse mundo que o final é esse que nós estamos mostrando aí, né, Branquinho? É isso mesmo, Fred. Aproveita e agradece ao Portela, o pessoal do Giro. E como ele disse, patrulhamento tático, ele não é só importante, ele é essencial. Inclusive, olha só aqui. Eu quero que... Dudu, coloca pra gente o áudio, o vídeo com o áudio agora, pra vocês terem uma ideia da maldade do que acontecia ali. Coloca pra gente, Dudu. Isso aí, ó, é o que a droga acaba causando. Com certeza essa equipe aqui impediu a morte dessa mulher. Pra quem tá pensando em mexer com droga, vê isso aí.